Música Yamaha Tô curioso Falou que era a BR1 Tô chegando perto dela Tô chegando perto dela Quem vai conseguir? Ligo Quora . . . . . . . Tchau. 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 Tchau, a voz. Essa é o M15. Maravilhosa. Espera aí, galera. Essa é a suspensão Wallens. Detalhes em fibra de carbono. Meu Deus. Dá pra tirar o fôlego, meu papai. O M15. 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 R3. Estou com barulho aí, galera. O M15. O M15. O M15. O M15. O M15. R3. F$$$$$$$n. EF$$$$$$f4$. O M15. O M15. O M15. Camero. Os conceitos, an ess, an ess, a ubic solventar... Música Música